Eu termino dizendo para vocês, afinal de contas o que é que tem valor para o cristianismo? É ser legalista ou ser um liberal moderno? O que é que tem valor para o cristianismo? Aqui é a chave em quem quer ousar do legalismo ou de quem quer ousar da liberdade cristã para dizer que pode fazer qualquer coisa. A Bíblia é fenomenal. Galatais 5, 6 diz assim. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. Olha o que é que tem valor para o cristianismo, minha gente. Não é se você é legalista ou se você é moderno ou liberal. É a fé que opera por amor. É a fé do centurião. Sabe por que a fé do centurião foi a maior fé de Jael? Por dois princípios. Porque a fé dele operava por amor. Aquilo era um servo de um comandante militar que ele podia jogar fora e até matar. E ele estava preocupado com ele. A fé dele estava operando em amor. Sabe por que? O segundo dado? Porque ele utiliza o poder da palavra. Ele entrou no mundo de Deus. Basta uma palavra. Deus opera pelo poder da palavra. Jesus disse assim. Esse homem entrou no meu mundo. Esse homem entende do meu mundo. Por isso que a fé dele é a maior por seus motivos. Não é a fé radical. Seja de cristãos ou islâmicos. Ou de qualquer religião. Não é a fé imposta. Não é a fé que te controla. É a fé que opera por amor. A fé que só pune, que só joga fora, que acaba, bota no inferno, bota pra fora, acaba com ele, desgraça ele. Não, não, não. Você vai ter mais uma chance. Você vai ter mais uma oportunidade. Jesus vai te levantar. O Senhor vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. O que tem valor pro cristianismo? Galatas 6,15. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas, sim, ser uma nova criatura. Ah, meu irmão. Quando o homem é transformado pelo poder do evangelho, novo pensar, novo sentir, novo agir. É uma transformação radical. Não é apenas um modelo de códigos pra obedecer. É uma mudança radical de vida que homem nenhum opera, que código nenhum opera, que costume nenhum opera, que norma de igreja nenhum opera. Mas, através da palavra do Espírito Santo, você é transformado pro novo viver. Isto tem valor para o cristianismo. Eu termino a minha palavra usando Paulo. Eu termino a minha palavra na mesma pontuação de Paulo de Galatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por falar a verdade? Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Querido pastor, querida igreja brasileira, eu vos amo. Eu tenho defeitos e muitos. Eu tenho limitações terríveis. Se você conviver comigo um mês, você vai descobrir que eu tenho defeitos que você não tem. E eu vou descobrir que você tem defeitos que eu não tenho. E aí nós vamos descobrir uma outra coisa. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Eu não estou ensinando a nenhum crente se rebelar contra a sua igreja e seu pastor. Aqui, eu vou falar aqui, pastor Santos, porque aquilo que a gente fala na nossa casa, a gente tem autoridade pra falar pra qualquer um. Aqui nessa igreja, aqui nessa igreja, eu tenho aprendido aqui. Aqui, como eu disse, eu cheguei aqui com seis anos de idade. Quem consagrou meu pai ao pastor foi o pastor Santos, há quarenta e poucos anos atrás. Quem me consagrou a pastor foi o pastor Santos, há perto de vinte e oito anos atrás. Eu cheguei aqui nessa igreja. E sabe o que eu tenho aprendido aqui? E vocês já ouviram aqui desse púlpito. Meu irmão, se você não está satisfeito aqui, procure uma igreja pra você servir a Deus satisfeito. Nós não queremos ninguém aqui emburrado. Esse pastor. Crente pitbull. Crente hot vale. O pastor, até que é legal, mas esse genro dele... O pastor é gente fina, mas aquele ali, depois que ele tirou o bigode, então... Eu não gosto desse culto, eu não gosto dessa orquestra, eu não gosto... Por favor, irmão. Servir a Deus é uma coisa tão preciosa. Cultuar a Deus é uma coisa tão preciosa. Você não pode estar no seio da igreja, com a igreja de Cristo reunida, pra cultuar o único Deus verdadeiro, e metendo o pau no pastor e falando mal da igreja. Então, o que nós dizemos aqui no púlpito, eu digo pra todo o Brasil. Não arrume confusão com o seu pastor, não. Você vai arrumar maldição pra sua vida. Você não tá satisfeito nessa igreja? Sai numa boa, debaixo da bênção, e vai com a sua família pra uma igreja que você vai se adequar. Porque essa igreja aí, como essa aqui, não são as únicas que levam pro céu, não. Não é a minha denominação que leva pro céu, não. Viu, querido? Não adianta nenhum líder te pressionar. Você não é amaldiçoado porque saiu de uma jurisdição eclesiástica pra outra jurisdição eclesiástica. Você é amaldiçoado se for atrás de rebelde. Você é amaldiçoado se for atrás de quem divide igreja e faz rebelião. Mas se você tá aí nessa igreja e não tá satisfeito com as normas, sai em paz, não fale mal do pastor, não arrume confusão e Deus vai te abençoar em outra igreja. Eu termino dizendo, queridos pastores, povo de Deus, há o que que sustenta a igreja. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, esconde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nenhuma regra, nenhum dogma, nenhum ritual, nenhuma lei de denominação impede você de pecar. Agora, você pode estar a 10 mil quilômetros da tua igreja, a 10 mil quilômetros da tua família. Você pode estar a 10 mil quilômetros da pessoa mais conhecida e o pecado tá em volta de você. E a pressão do mundo em volta de você. Sabe o que que vai evitar você de pecar? A palavra, a palavra, a palavra. Nós somos a coluna e firmeza da verdade que é a igreja. Pela palavra, Deus vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor guarde a igreja do Brasil. Vamos manter a pureza do evangelho, a verdade do evangelho. Vamos amar a palavra, porque a qualquer hora, a trombeta vai suar. E a igreja vai ser arrebatada, maranata, maranata, maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Nós temos a única mensagem que pode mudar a história de um homem, de uma família e de uma nação. A mensagem do evangelho. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é que é maravilhoso. Na hora de Deus, as janelas dos céus vão se abrir. Deus vai mandar a resposta. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. A glória, a honra, o louvor e a adoração seja a Deus. Comemore cada vitória da tua vida.